Bebê vai te dar um... Sujo João! Tá muito aberto João! Como é que é Marcos? Bebê não tá ganhando nenhuma aí bebê! Lá vai a sua bebê! Ele tá se doendo! 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 Ó Braga! Você tá indo lá primeiro Braga! Vai ali! Ó Daniel do seu lado rapaz! Vai! Vai! Vamo! 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 Diminui! Meu Deus! Terrível! Chutão! Sai da área! Sai! Sai daí! Vamo Braga! Pega lá no meio Braga! Aqui de volante! É gol! É Brata aí ó! Ó você tá indo lá pro meio! Valeu Diminui até aqui fim! Caramba, brincadeira Comer 1 a 0 Amar uma chuteira, velho